E aí, pessoal, 30 de setembro, há dois dias das eleições, dia 2 de outubro, você sabe, estadual 44005, Clésio BH. Antes, você vai votar no federal. Eu estou indicando o Álvaro Damião, 4400, 4400. É a pessoa do meu partido, que eu fiz a dobrada, que eu fiz os materiais juntos. É um cara muito bom, defende a segurança contra a violência. Um candidato muito bom para a federal. Mas se você tiver um outro candidato, que já tem afinidade, alguém já ligado ao seu meio de trabalho, de estudo, de local de onde você mora, tudo bem. Agora, chegou no estadual, você já sabe, 44005. Primeiro federal, depois estadual. Estadual, senta o dedo no 44005. Vamos junto para a vitória, dia 2 de outubro, 44005, Clésio BH. Beijo! Bora!